A Paz do Senhor a todos E uma boa noite Está no ar mais uma edição do Programa Impacto E primeiramente eu quero justificar a ausência da irmã Sara A irmã Sara foi participada da AGO Assembleia Geral Ordinária em Ceará E eu estou aqui humedemente a representando Para fazer o Programa Impacto juntamente com você, telespectador Mas antes de começar a mostrar as nossas matérias Quero deixar um versículo para você Que se encontra em Isaías capítulo 40, versículo 31 Que diz assim E essa mensagem serve para você Que tem um problema na sua frente Porque a águia, a águia sobe quando ela vê uma tempestade Ela ultrapassa o perigo Então que você possa receber essa mensagem nessa noite Ultrapassando os obstáculos e vencendo cada minuto da sua vida Com fé em Deus e foco no objetivo que Deus vai te ajudar Agora vamos acompanhar a nossa primeira reportagem Que é o batismo nas águas Que aconteceu no dia 19 de abril Onde 129 congregados desceram nas águas E hoje se tornaram membros da Assembleia de Deus Acompanhe com a repórter Naila A Assembleia de Deus em Santana Pastoreada pelo pastor Lúcio Francis Tavares Realizou neste domingo, dia 19 de abril O segundo batismo nas águas do ano de 2015 Esse momento emocionante que ficará marcado Na vida de cada pessoa que foi batizada Então veio Jesus da Galileia Ele com João junto do Jordão Para ser batizado por ele A João tentava dissuadir dizendo Eu preciso ser batizado por ti E vens tu a mim A Jesus lhe respondeu Deixa por agora Pois assim nos coube cumprir Toda a justiça Então João consentiu Assim que Jesus foi batizado Saiu logo da água Nesse instante Abriu-se-lhe os céus E viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E pousando sobre ele E uma voz do céu que disse Este é o meu filho amado Em quem me compraso Há um bom caminho Por vida Se eu quiser obedecer Nós que entramos na igreja Por livre e espontânea vontade Nosso desejo é esse Se batizar e participar das coisas Que nós temos direito dentro da igreja E para nós termos a certeza Que nós vamos morrer E reviver de novo Para viver com Cristo Para mim o batismo nas águas Significa estar renascendo de novo para Jesus Ou seja, morrer para o mundo E nascer novamente para Jesus Porque o batismo nas águas Foi uma realiança com Deus Para que o meu eu do mundo morra E Cristo possa viver Passa a aparecer através de mim Para que não viva mais eu Mas Cristo viva em mim Bom, a gente já tendo conhecimento De algumas situações Que cada pessoa tem As suas dificuldades A minha palavra É para aqueles que tem alguma restrição Por exemplo, pessoas que as vezes Ainda não são casadas E por esse motivo Ainda não se batizaram Que você possa procurar A liderança da sua igreja Para que ela possa lhe ajudar A regularizar a sua situação Para que você possa Efetuar o seu batismo E para aqueles que ainda não tem Nenhuma restrição Às vezes só uma questão Realmente de querer Que você possa tomar a sua decisão Pois isso é fundamental Para a nossa vida cristã O que você acha? Obrigado.